O Camarote Mais Conceito do Brasil Aterrissando no São João de Caruaru Camarote School Exclusive Vai Antônio Bernardi Sábado, dia 22 Com Forró do Jamil Tiago Mansur E Sou Sertanejo E domingo, dia 23 Com Arraiá do Cheiro de Amor DJ Camila Peixoto E Felipe Gabriel Vendas da Conta Maqueria e Chili Beans Informações 34230830 Realização BG Promoções E Regional Promo Uma empresa do Grupo Antônio Bernardi Aprecie com moderação Aprecie com moderação